Bom pessoal, para quem quer aprender, eu vou ensinar para vocês como desmontar aqui essa tampa do porta-mala, né? Obviamente, para quem quer instalar a câmera de ré, vai precisar desmontar a tampa, ou para fazer algum outro tipo de instalação, você vai ser necessário desmontar essa tampa inteira. Então, eu vou ensinar para vocês como é que é feita a desmontagem, tudo no passo a passo, para quem quer instalar a câmera de ré, tá bom? Então, bora lá. Eu já deixei meu pré-desmontado, para ser um vídeo mais rápido, né? E para não demorar tanto. Então, peraí. Bom, a primeira coisa que vocês vão desmontar é essa capa, certo? Do trinco aqui. Então, como é que vocês fazem para soltar ela? Simplesmente, vocês vão pegar uma chave plástica, no caso, uma chave igual a essa, vão encaixar na parte de cima e vão fazer força para soltar ela. Depois que ela soltar um pouquinho aqui, já, né? Já saiu a primeira parte, aí fica fácil, é só puxar com a mão que ela sai, certo? Segunda parte importante que vocês vão ter que desmontar, esses acabamentos que ficam aqui, ó, tá? O caso desse daqui é desse lado. Esses acabamentos que ficam aqui, coloca a chave plástica por trás, puxa, que ele sai também. Passando por aí, vocês vão ter que desmontar essa lateral. Aqui, ele vai ter aquele pino, que é daquele que você empurra no meio, solta, e aí você puxa a trava, e aí você puxa isso aqui. Ele vai sair inteiro na sua mão, tá vendo? Removido isso aqui também. Próxima parte que a gente vai ter que tirar, para desmontar, é isso aqui. Para desmontar isso aqui, lá dentro, tem uma trava de cada lado. Então, para a gente soltar essas travas, vai ser necessário. No caso, a gente pegar uma chave de fenda, a gente vai encaixar em cima da trava, empurrar lá para baixo, certo? A gente vai encaixar na parte de cima, empurrar lá para baixo, e puxar isso aqui para ele soltar. Então, ó, já saiu, as travas estão aqui atrás, como eu tinha falado para vocês, tá? São essas duas travinhas, vou mostrar aqui para vocês mais de perto. Tá vendo? Desmontou. E agora, por fim, é só a outra parte que a gente vai fazer, que é com a chave plástica, que a gente vai soltar toda essa lateral, tá? Ela é cheia de presilhas a bordo inteira, de ponta a ponta, então vocês vão soltar, tá? Pode ir puxando, enfia a chave aqui no meio, e vem puxando, para ir soltando todas as travas, tá? Não vai quebrar, pode ficar tranquila que não vai quebrar. Muita gente tem medo, acho que vai quebrar, mas não vai não. Vou colocar aqui no suporte, para poder mostrar para vocês a continuação aqui, e por dentro como é que é, e também, né, como instalar a câmera de ré. Bom, dando sequência agora na desmontagem, como eu falei para vocês, o que a gente vai usar? a chave plástica, encaixa em cima, solta as travas, uma por uma, solta todas as travas em cima, todas as travas laterais, todas as travas de baixo, e todas as travas da outra lateral. Soltou tudo, aí, você pode vir, e remover, o acabamento, por completo, tal. Acabamento removido, por completo, então está aqui, o acabamento, frente, parte de trás, inteiro removido. Beleza? Então aqui, vou dar uma geral aqui para vocês, para poder mostrar por dentro da tampa. Bom, isso aqui é a parte interna da tampa, do porta-mala. Como eu havia falado para vocês, para retirar a lanterna, essa lanterna aqui, para poder remover ela, vocês têm que tirar esse parafuso, esse parafuso, e esse, e esse outro aqui. Aí a lanterna, ela sai. Isso é o comando aqui inteiro, da lanterna do carro. Passando por aí, aqui a trava do carro, caso algum dia vocês precisem trocar a trava, são dois parafusos, um de cada lado, certo? Aqui vem o motor, completo, né, e aqui, vem o plug da trava. E, aqui a fiação, né, que ela entra, aqui por dentro, para sair aqui. Beleza? para a gente poder, remover, né, a, isso aqui, para a gente poder colocar ali, né, a câmera de ré. Como é que a gente faz? Bom, aqui a gente tem essa capa, essa tampa, que vocês estão vendo, correto? Aqui vocês têm umas aletas, essa aleta e essa aleta, então vocês vão, apertar as duas, e puxar, e aí essa tampa, ela sai, por inteira. Ó, removemos a tampa, ela tem essas duas aletas, pequenininhas aqui, na borda, dessas daqui, e aqui, é onde a gente localiza, os dois parafusos, da câmera de ré. Então, soltou esse parafuso, e esse parafuso, vou até soltar aqui, que tá frouxo, é bom que até aperta esses parafusos depois, porque não era pra tá frouxo desse jeito. Como não fui eu que instalei, então, quem apertou, deve ter deixado meio folgado, ou às vezes com o tempo, também acaba soltando. aqui, a gente já soltou, já tá solto, tá vendo? Ó, já tá solto, e aqui pelo lado de fora, eu vou mostrar pra vocês também, também já tá solto. Ó, câmera de ré aqui, ela também já tá solta, então é só puxar, que ela sai, certo? Aí vocês vão arrancar, esse acabamento inteiro, encaixar um novo, com o botão, e com a câmera de ré junto, e aí vocês vão vir aqui por dentro, encaixar, essa chapinha de metal, de volta, tá? Que essa chapinha de metal, no caso, ela é a chapa original, então ó, vou encaixar ela de volta aqui, e vou encaixar os conectores, de volta também, tá? Então, é assim, que faz a desmontagem. Daqui a pouco eu gravo, a remontagem, pra vocês de tudo, no passo a passo, tá bom? Bom pessoal, dando sequência ao vídeo, como eu tinha falado pra vocês, são muitas travas, então a gente tem, uma trava aqui na parte de cima, duas travas na parte de cima, três travas, quatro travas, cinco travas, seis travas, sete, oito, nove, dez, tá? Então são todas essas travas, que ficam na volta inteira, tá? O meu aqui, no caso, tem todas, eu nunca, perdi nenhuma, e aqui, né, por dentro da tampa do porta-marra. Agora eu vou iniciar a montagem de volta, e vou mostrar pra vocês, como é que ela é feita. Inicialmente, pra gente montar, né, primeira coisa que a gente vai ter que fazer, é encaixar de volta isso aqui, e começar a encaixar as travas. Sempre começando a encaixar de cima, pra baixo, e sempre olhando, pra ver se você tá encaixando as travas, no buraco certinho, tá pessoal? agora a gente vem por último, nas travas de baixo, que são as travas que vão levantar o forro, né? prontinho, travas todas presas, agora a gente vai encaixar essas molduras laterais, que vão nas pontas, então vamos lá, então, primeira moldura lateral, encaixou, a gente pode até deixar sem espina, pra gente poder enxergar, agora a gente vem com esse pininho, encaixa ele, e por fim, né, a gente vem, com esse pininho, encaixa no meio dele, que é ele que trava, mas é a mesma coisa do outro lado, acho que não precisa filmar, depois a gente continua, tá? Bom, prosseguindo na montagem, a gente vai colocar ali, né, o suporte do triângulo, então, o suporte do triângulo, ele vem com essas duas presilhas aqui, que vão encaixar nesses dois buracos aqui, então, só alinhar, não tem muita dificuldade, prontinho, tá encaixado já, a gente põe, o triângulo de volta, e por fim, a última coisa que a gente vai colocar, é, o acabamento da trava, que no caso é esse aqui, esse é o acabamento, é só a gente colocar ele aqui, encaixar ele, e a última coisa ainda que falta, né, são só esses últimos acabamentinhos aqui, de plástico, tá? Eles vão aqui, nesses buracos laterais, então, esse daqui vem pra cá, muito simples, só encaixar, e esse outro, mesma coisa, é só encaixar, finalizado, tampa inteira montada, como vocês podem ver, completamente montado, acabamento igual ao original, essas tampinhas que eu falei, tudo certinho, tudo certinho, acabamento, certinho, lateral, também, todo acabamento direitinho, tudo certo, fechou galera? Assim que monta e desmonta, do que, digamos, depois, vamos lá, vamos lá, Abertura